Mais Mendes, é carro Mendes, carro Mendes, é aqui ó, no Galardo Multimarcas que tem pra você as melhores ofertas. Quer um seminovo de qualidade? Então vem pro Galardo Multimarcas. Tá precisando levar dinheiro no bolso? Quer troco na troca? Então vem pro Galardo Multimarcas. Quer fazer a melhor negociação? Então o endereço é aqui. Galardo Multimarcas, bom dia Marcos. Bom dia Fábio, Galardo Multimarcas na rua Santa Catarina, número 2447. Lembrando, reta final, fechamento de mês e a ordem é não perder negócio. Pode vir pra cá porque o homem falou, tá falado, aqui eles não vão perder negócio e vão fazer pra você a melhor negociação. Olha só, primeira super oferta eu tenho pra você aqui no Galardo Multimarcas, este Fox Highline, este é 1.6, é um iMotion. O ano dele é 2016, hum, cheirinho de novo, impecável, de 41.900 por apenas 37.900, é 4.000 de desconto. O desconto é real, pode ter certeza. Quer fazer uma contraproposta? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Manda sua contraproposta porque o Galardo Multimarcas não perde negócio. Mais uma super oferta, Toigota Corolla, este é um XEI 2.0, câmbio automático, bancos em couro. O ano dele é 2015, de 69.900 por apenas 64.900, é 5.000 de desconto. O desconto é real, quer fazer uma contraproposta? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. E não perde a oportunidade de fechar o melhor negócio aqui no Galardo Multimarcas. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta utilitária. É uma Fiat Strada Working 2016, este é o modelo novo, é 3 portas, esportiva, cabine é dupla, de 46.900 por apenas 43.900, é 3.000 de desconto. E Marcos, aqui na tua loja, tem troco na troca, tem uma variedade incrível de opções no teu pátio. E muito mais, quem quer trocar de carro, precisa vir para cá. Com certeza, Fábio, nós estamos aqui com a equipe de prontidão para fazer o melhor negócio. E lembrando, se o concorrente tem uma proposta e o teu carro tem aqui na loja, tu pode vir que eu vou cobrir a proposta do concorrente. O homem falou, tá falado, porque aqui ele não perde negócio. Vem para cá, Galardo Multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você.